Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a declaração de conteúdo da Shopee em uma etiqueta adesiva, através de uma impressora térmica. No meu caso aqui, eu vou usar a impressora térmica Zebra. Bom, primeiramente você deve ter a impressora instalada, se ainda não tem, vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostrei ensinando como. Depois você deve vir nas configurações dela e clicar aqui em Gerenciar, Preferências de Impressão e verificar se o tamanho configurado da impressora aqui está 100x150. Depois pode dar OK e também você deve usar um ERP. No meu caso, eu uso o Bling e já ter configurado a integração da Shopee com ele. Tendo isso feito, você deve vir em Vendas, Pedido de Venda e seleciona o pedido em questão. No meu caso, eu vou pegar esse aqui como exemplo, clica nas três bolinhas e depois em Imprimir Declaração de Conteúdo. Guia única. Provavelmente a configuração inicial que vai aparecer aqui é da sua impressora normal, tá? Aí você tem que mudar para a sua impressora Zebra ou outra impressora térmica que você usa. Depois vir em Mais Definições, Mudar a Escala para 50% e pronto. A etiqueta vai se encaixar no tamanho de página configurado nas configurações da impressora que a gente fez anteriormente. Aí sim você pode clicar em Imprimir. Pronto. Veja que a impressora imprimiu corretamente. Vou mostrar aqui para vocês. Depois é só colar no seu produto juntamente com a etiqueta de envios e mandar pelos correios. Quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos vários modelos, inclusive a desse tamanho que foi utilizada aqui nesse vídeo. Vou deixar o link na descrição. Obrigado.